Portanto, de certa maneira, nós apercebemos que nestas máquinas que nós criamos, elas próprias já vão fazendo muita coisa que nós já nem sabemos muito bem o que é. Aliás, qualquer pessoa que trabalha com um computador às vezes irrita-se porque o computador apoia-se a fazer coisas que nós não recebemos para fazer, não é? Portanto, já tem muitas coisas automáticas, etc. Mas a questão não é essa. Essa questão é importante, naturalmente, o tal afastamento, haver uma distancição com o próprio humano que originou um processo qualquer e depois começa a perceber que começa a perder controle, começa a perder controle, começam a aparecer coisas que ele nem sabe de onde é que vieram. Mas a questão, a questão da arte não-humana, etc., prende-se com uma outra coisa, que é, pelo menos na minha perspectiva e no meu trabalho, que é o seguinte. Eu acredito, lá está, não sou cientista suficiente para poder demonstrar isto para já, pelo menos, e não vou crer, porque não quero ser cientista. Mas, assim como nós observamos que existem mecanismos evolutivos, por exemplo, que são similares para todas as espécies vivas, mais ou menos os mecanismos evolutivos são praticamente sempre os mesmos, como nós sabemos, mutação, combinação, etc. Assim como a inteligência, aquilo que nós chamamos de inteligência, vem aparecendo em formas de vida mais complexas e começa a aparecer inteligência que é mais ou menos parecida em todos os seres, ainda que distinta, um cão tem uma inteligência distinta da nossa, mas, no fundo, também tem um tipo de inteligência que, em alguns aspectos, nós podemos achar que é parecida com a nossa. Eu acho também que a criatividade, a criatividade e a vida é criativa, não há nada mais criativo que a vida, porque a vida é a partir de um elemento básico, que gerou milhões de formas completamente diferentes, completamente diferentes. Portanto, eu tenho uma capacidade criativa mutável e, portanto, esses mecanismos da criatividade que estão em todo o lado, que estão nos animais mais simples, estão nas plantas, estão por todo o lado, eu acho que nós podemos, digamos, criar um algoritmo com esses mecanismos, que foi o que eu fiz. Portanto, eu tenho um algoritmo que, no fundo, é um algoritmo que gera criatividade. Esse algoritmo está presente em muitas coisas. Portanto, se uma pessoa que esteja dentro desses assuntos, olha, por exemplo, para os desenhos, o robô que eu tenho em Nova York e vê ali, as bactérias fazem aquilo, juntam-se com as encostas no sítio. E aqueles desenhos são clusters, aquilo que tem uma coisa dispersa à volta e depois tem um cluster sempre. E o robô faz sempre aquilo, que é, de facto, uma maneira, é uma maneira muito típica da natureza, as células que se agregam todas umas até das outras, a maneira como uma árvore cresce, quer dizer, há toda uma série de algoritmos da criatividade, que estão na natureza. E, portanto, o que eu fiz foi pegar um desses algoritmos e pôr um robô a fazer isso. É nesse sentido que eu o afasto um pouco da história da criatividade humana, que é do tipo, embora também tenha esses componentes. Por exemplo, o Paloc, que está muito estudando. A maneira de pintar o Paloc não é muito diferente do outro dos meus produtos. Aliás, por isso é que lhe chamaram as Paloc no X, porque o Paloc também ia deitando tinta. E depois ia deitando mais tinta num sítio, mais cor num sítio, não, para fazer umas manchas, fazer uma composição. No fundo, fazer uma composição um pouco deitando quase aleatoriamente tinta para cima da tela e depois concentrando-se em alguns sítios para conseguir fazer o que ele achava que ficava bem, uma composição. Não se trata, mas uma composição. Estes robôs fazem exatamente isso. No fundo, o Paloc usava um algoritmo da criatividade, que está muito próximo do natural, do biológico, e que é muito parecido com aquele que ele depois vem a utilizar nos robôs. Obrigado.